Música Eu pedi em qualquer coragem Pra desviar a verdade E enfrentar o momento Sabia que era você Que te amo e não vejo saída Nossa cidade é marcada Mas que amor é do lado Você é minha vida Você é minha vida E se voltar Eu tenho muita linda E você é um novo direito Eu quero estar em seus braços E eu pedi em você Eu pedi em qualquer coragem Eu pedi em qualquer coragem Que te amo e não vejo saída Nossa cidade é marcada Nossa cidade é marcada Você é minha vida E se voltar Eu pedi em qualquer coragem Pra desviar a verdade Eu pedi em qualquer coragem 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?